O Cadeia abre essa edição destacando a violência contra uma criança de seis anos, violência registrada no fim de semana na periferia de Cuiabá. Um homem de 52 anos, está ele aí, foi preso. Está flagranteado, né? Porque a própria mulher o acusa. Ele é acusado de abusar de uma menina que é filha da própria sobrinha dele. Ele quase foi linchado por populares. O crime foi presenciado pela esposa, que alegou que ele é reincidente na prática de abuso de menores. Quem mostra para nós com exclusividade é a nossa repórter Nayana Bricá. Vai, Nayana! A situação aconteceu no bairro São João del Rey, aqui na capital. A polícia militar foi chamada para uma suspeita de abuso sexual contra uma criança. Nós cabemos de almoçar e ele toma umas pinguinhas, né? Só que ele não estava tonto, não. Ele estava sabendo o que ele fez com ela. Aí ele disse que estava procurando uma... Eu estava assistindo televisão na sala, mas eu estava de olho nele. Como que a senhora percebeu que ele realmente tinha abusado ela? Porque eu vi, moça. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi. Aí ele... Eu procurei ela porque minha casa tem dois corredores. E eu procurei ela no corredor. Num corredor eu não achei. Aí eu olhei no outro e não achei. Aí eu fui para a área do fundo. Cheguei lá, ela estava sentada. Numa cadeira de fio. E ele tinha falado para mim que ia tomar banho. Passou lá na sala e falou assim, Ah, vou tomar um banho para me dar uma saída. E... O que a senhora viu na hora que viu ele e ela? Eu vi ela sentada na cadeira. Primeiro ela falou que ele beijou ela. Logo assim que eu cheguei lá, ele falou assim... Ela falou para mim, tia, o tio me beijou na boca. Aí eu vi ela sentada na cadeira com as pernas abertas. E ele afastou a calcinha dela do lado. E enfiando esse dedo. Quase tudo. Na vagina dela. Aí quando eu vi, eu falei, mas você não tem vergonha nessa cara não. Você é um velho já, de cabeça branca, abusando de uma criança. Aí eu saí. Fui na cozinha, abri a gaveta para sentar. E eu ia matar ele. Eu ia matar. Naquela hora. Mas quando eu abri a gaveta, eu não achei uma faca. Aí eu saí gritando. E a mãe dela estava na sala, dando de mamar um bebê. Porque ela tem um bebê. De dez meses. Aí eu cheguei lá e falei... O seu tio... O seu tio estava abusando da sua filha. Que eu vi. O suspeito foi encaminhado aqui para a central de flagrantes do bairro Verdão. E o sargento da Polícia Militar, Orciane Santos, conversa agora com a gente. Sargento, como foi essa ocorrência no bairro lá? A gente estava em deslocamento pela rua principal do São João del Rey. E foi radiado pelos seus hospitais que houve nessa situação lá de estupro. E de imediato fomos solicitados também por um cidadão que estava passando na hora. E chamou a gente e levou até o local da ocorrência. Deparamos com toda a situação lá onde o cidadão já tinha sido detido por populares. Que quando... Segundo relatou a senhora que presenciou o fato, a esposa dele presenciou o fato. Relatou para a gente que após ela ter flagrado ele no ato, ele tentou foragir. Entrou na residência, pegou ali alguns pertences, dinheiro e tentou foragir. Foi detido por populares que tentaram a princípio linchar ele lá. E um vizinho que não deixou, que ocorresse a situação de linchamento. E diante do fato, nós trouxemos ele aqui para a delegacia. Foi entregue para o delegado. E durante o procedimento aqui de fazer o boletim de ocorrência, percebemos que os documentos dele não batiam. O nome dos pais que ele informa não é os mesmos que a sobrinha dele informa. Ou seja, os avós da sobrinha. Então foi passado também para o delegado e foi entregue. Essa situação aí, possivelmente, falsidade ideológica. Foi entregue para verificar. A Polícia Civil vai dar uma aprofundada mais nessa questão, para verificar qual é a situação real com relação a essa documentação dele. Quanto tempo que a senhora está com ele? 20 anos. Minhas netas eram pequenas. E eu olhava elas. E eu também peguei ele passando a mão. Na minha neta mais nova. Aí, esse tempo, eu não mandei ele para a cadeia por causa que eu era sozinha. Tomava conta das minhas quatro netas. Mas eu tenho isso comigo até hoje. Outras situações passadas aí, ela já havia presenciado uma situação parecida com essa aí. A princípio, com uma neta. E por algum motivo, na época, ela não denunciou. Dessa vez agora, a situação foi bastante chocante para a senhora. Não sei se vocês chegaram a presenciar como está o estado dela. E ela resolveu denunciar, porque, segundo ela, pesa muito na consciência o fato de não ter denunciado desde a primeira vez. Esse aqui, segundo a esposa, é o seu José Ferreira, que, segundo ela, é reincidente. Já tinha abusado da neta dela, isso há 10 anos atrás. E agora, segundo a esposa, cometeu novamente o abuso. Seu José, o que aconteceu lá na casa? Nada. Se a esposa acusa o senhor de ter abusado da sua sobrinha? Ela disse ainda que, há 10 anos atrás, o senhor teria abusado de uma neta dela? Mentira. Foi uma ilusão. Foi uma ilusão. Nenhuma das duas estão falando a verdade? Não. O que aconteceu lá na casa? Por que o senhor está com esses hematomas aí? O pessoal queria me bater lá. Eu briguei com eles. Mas queriam te bater por quê? Foi porque eu fui tomar as cachaça no boteco lá. Mas ela viu o senhor com a criança no colo, abusando da criança? É mentira. Eu estava tomando banho lá e aí ela foi lá. Só para o bote de eu... Estava tomando banho, eu dei um beijo nela e pronto. O senhor deu um beijo na criança? Deu um beijo no rosto dela e pronto. Agora, se ela está aumentando, o problema deles. E o que a sua esposa disse que viu? Ela não viu nada. Não viu nada. Não viu nada demais. Vi, eu vi. Eu vi, menina, eu vi. E ia acontecer coisa pior com essa menina. Eu quero que ele apodreça uma cadeia. As imagens são de João Páscoa, com apoio técnico de Juarez Emílio, Nayana Bricá, para o Cadeia Neves. A Cadeia Neves.